Olá galera, então hoje a gente vai começar em balança, nem preparei aqui, tentei falar com o Márcio Só que o Márcio ele tá na correria, que ele é do Rocha, né? Como você falou, o anterior foi o Luiz, que é do TCP Agora vem o Márcio, que é do Rocha, e aí eu fiquei na correria, esse negócio, eu esqueci de avisar ele Aí ele disse, olha, na final de semana, a gente tinha reunião marcada hoje, então ele falou que vai ver bem certinho a escala Lá pra ele assumir, mas eu vou começar com o curso de balança, porque a gente não tem tempo em retas finais, né? Uma, que eu até mandei no grupo, acho que foi mandado no grupo lá, gente, pra mandar o currículo pra uma vaga de uma empresa Que ia querer ir lá pra compilador de acesso, mas seria o que fosse alguém que tivesse de um curso de balança, conferente Mandei no grupo lá, né? A empresa que eu não quis falar, mas é a companhia produtores, tá? Eu falei lá Então é pra trabalho efetivo Foi mandado, daí é com eles lá, né? Então é eles que vão olhar os currículos, vão escolher quem que ele quer e vão chamar Então o nosso papel aqui, eles estão fazendo o curso Eu falei pra vocês que a gente tem um curso muito bom de RH, né? Assistente analista de recursos humanos, a gente tem um curso que é top aqui, né? E aí esse pessoal dessas empresas, eles são alunos desses cursos aqui Recomendo pra quem gosta dessa área administrativa, que é o curso de RH É fantástico, e pra network é melhor ainda, tá? O relacionamento, então eles são alunos E aí ele tá conseguindo já fazer parceria com o pessoal aqui, aluno aí, nosso, né? Então na turma de dia de semana aí tava a Paz, a Catarina, tava todo mundo de aluno Vai quanto semana, tá? A Produtores, o Beio Pértil, acho que a Copa Du Cara, um monte de gente aí Então é bem legal que o RH assim é sensacional E aí no RH a gente vai estar conversando com essa galera aí Pra gente pegar algumas coisas Pra contratar, pra ver se o pessoal é contratado, né gente? Se a gente consegue contratar alguns alunos aí Então a ideia dele é pegar sem experiência Eu falei, eu não quero experiência Mas duas coisas que ele pediu pra mim nessas vagas aí, tá galera? Informática, que eu sempre pego no pé de vocês Júnior, tá só tendo uma informática boa Tá, isso eu sempre vou pegar no pé E quem tem, quem é ruim de informática, galera É, não tem as manhas do Excel Não tem, cara, já cai de cabeça nesse curso Que assim, é Meio que uma obrigação onde você vai trabalhar hoje Informática é um negócio que não tem como escapar, né? Então quem não tem uma habilidade boa aí no Word E no Excel principalmente Mas hoje a gente vai trabalhar hoje, é mais Excel, né? É isso, hoje a pessoa até consegue se virar, né cara? Mas no Excel aí a galera trava, dá umas bugadas, né? Trava, dá uma... Então assim, importantíssimo Gente, a gente dá uma... Pega legal aí no Excel Então assim, ó, a exigência que você não quer experiência Vou ter um negócio diferente com vocês Então eu tô namorando lá, negociando com essas empresas Para que as contratações sejam feitas dos nossos alunos Então a gente vai criar uma estratégia agora Até como surgiu com essas empresas A ideia nossa é oferecer um serviço diferenciado Para essas empresas, ó Vamos fazer o seguinte Você pega os nossos alunos Seja para qual área que você queira Seja meu aluno de regalo Meu aluno de conferente Meu aluno de administração Para essas áreas que você precisa E eu dou um suporte para você nesse meio tempo Eu mando meu aluno lá para essa parte do pátio lá Ô, Júnior, ele tem uma... Quem não conhece o... O que que é? Faça pra mim Eu converso com ele Eu corrijo Se ele não entendeu alguma coisa Então minha ideia é tentar Dar um suporte Para eles dar experiências Dar oportunidade Para pessoas sem experiência Então em troca partida A gente vai oferecer um suporte Para... Por exemplo, se você terminasse um curso comigo Eu ficasse dando uma vetoria para você depois Quando você estiver trabalhando Para você se encaixar E ter sucesso nesses trabalhos Então aqui a gente vai oferecer Por exemplo, os nossos parceiros Já estamos Para eles pegarem as pessoas sem experiência Porque você faz o curso Barra na tal da experiência, né? Então a gente está... É... Então a gente está negociando com eles Para a gente eliminar a tal da experiência E galera, aí vocês terem chances Isso mesmo Isso mesmo Sim, mas muitas vezes Você procurar o curso É... Para fazer, né? Isso mesmo Tem gente que já está na área Vem para dar uma perfeiçoada Mas muita gente tem que entrar, né? Então nós, como sempre buscamos Fazer alguma coisa diferente Inovar Então nos nossos relacionamentos A gente está... Tendo essas conversas com as pessoas Com as empresas aí Então oferecendo algumas coisas Meio fora do convencional, né? Das empresas... De uma empresa de curso Mas faz a nossa parte Nosso projeto de contratação, né? Então como a gente quer Que as empresas Dêem prioridade Para os nossos alunos A gente está oferecendo Esse plus a mais É no que que eles fizeram De suporte após isso A assessoria Se fizer uma conversa com aluno Alguma coisa Ele viu que não está legal A gente vai lá e reforça Então a gente vai aparecer Todo um suporte Para que vocês tenham Então a ideia é dessa Então a gente passou Veio pouco currículo A gente veio os três Ou quatro currículos Só para mim Você trouxe Você não corrigiu O que eu pedi, né? Não, eu consegui Tem que corrigir aqui O teu currículo lá Corrigir que o currículo É o segredo, né? Hoje eu falo para a galera As pessoas não dão Com muita importância Mas o currículo Ele é o segredo Para a empresa Porque quando o cara vê A primeira coisa que ele vê É o papel antes de você Eu acho que ele ia ter A formatação Isso mesmo Então a formatação Que está aquele currículo Como está disposta As informações Elas estão Então assim Isso é importantíssimo É É É É É O currículo segredo Realmente é Esse currículo aí Galera Tá É O vídeo que você coloca As informações Tudo isso Então é bem Bem importante A galera está aqui A gente está online Aqui Gabriela Luciane Juliana O Juliana Acho que terminou Já Juliana Entrou só para Incomodar Juliana começou antes Começou pelo modo de balança Aí depois ele veio para a conferência Tem gente que vai Que fica um ciclo O curso É Fica um ciclo O curso A gente está no grupo A gente recebe Vai entrar Vamos ver o que é Então vai galera Vai entrando aí Vamos ver Mas não sei se é o mesmo Não sei se tem mais Juliana também Se tem mais do que um Juliana aqui Na minha chamada Não tem um só Tem que pegar mais Na chamada Na aula melhor lá Acho que você não está Né Acho que eu não estou Acho que eu não estou Ah Tem um Juliana Aqui Eu sei quem que é Paulo Paulo? É Não está aqui Depois a gente arruma É que você também Entrou no Pegando o bonde andando Né É É Paulo o que? Paulo Sérgio Evangelista Paulo o César Evangelista Você é parente das evangelistas Que trabalham uma na Fiat E a outra na Temporão? Não Não Da Jaqueline Da Não Achava que eu era o único evangelista Deu um monte, caraca Mas agora é evangelista Eu falava, sério Eu nunca vi Tem Jaqueline evangelista Joyce evangelista Tão comum, né Por isso que eu falei, né Você é um Silva 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 é igual Boteco, né Caraca Silva Silva Eu saib Ya Saib Segunda Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto